E aí, tá escutando aí, minha tropa? E aí, pai? E aí, como vocês estão? E aí, Yuri? Vou vender o AP, mano. Vai vender? Vou vender, mano. Vai ter que pagar a multa do contrato, velho. Claro que não. Aí o novo dono que pega. Paga lá um milhão de milhão da multa. Porra nenhuma. Duvido de um vendedor. Não, mas pior que chegou um afeto, sabia? O cara queria dar 4 milhão e meio e uma casa de 2 milhão e meio. É mesmo? 4 milhão e meio no cash. Eu já ganhei mais 1 milhão e 200, viado. Quê? É bom que você vendeu e eu já ganhei mais 1 milhão e 200. Você não quer comprar não, AP? Eu segurei, pô. Falei que você tava lá e tal. Que eu não ia vender agora, não. Ah, não compro, viado. Sabe por que eu não compro, gado? Por quê? Porque não funciona a internet, que é muito longe da portaria, velho. É mesmo? Papi Games, pai. Bota no orçamento Papi Games, pai. Cobra pra eles a parcela original. Seja esperto. Papi Games? É. Papi Games? Papi Games. E aí, Yuri? Você vai ser na coluna de um bet, mano? Quando você vai largar esse site falido? Viado, você não sabe o que você perdeu, viado. O que que eu perdi? Porra, viado. Chapô, John. Não, mas a empresa... Lembra o que eu te falei? A empresa tá crescendo com o tempo. Você não quis valorizar quando nós tava em baixa. Agora que nós tá em alta, meu Brasil. Em alta ainda não, né? Mas em crescentes. Tamo chegando. Já tô vendo minha ilha lá em Bahamas e vou sumir. Ô! Que isso, chat? Calma aí. Que isso, chat? Que isso? Calma aí. Calma aí. Ô! Rapaz, eu quero pegar logo minha cidadania. Esqueça. Vou morar em Porto Rico. Vou morar em Porto Rico. Fala aí, Uiu. E aí, pai? O AP aí tá bem? Tá de boa? Tudo certinho? Tudo em dia? Tá suave, ó. Acabei de trocar a senha dos bagulhos aqui. Qual? Da porta? É, de tudo, velho. Eu nem sabia a senha antiga. Sabia que pra eu ir no AP eu tinha que ficar... Eu tinha que ficar abrindo meu celular e procurando, mano. Não sei nada desse apartamento aí, mano. Se pá, você sabe mais que eu. João, manda pra você aí, ó. Dog, ó. Mano, não fala nada, viado, ó. Cadê? Manda. Quatro lives, tá? Quatro lives e cinco stories. Aí, ó. Se tivesse fechado comigo, ó. O quê? O quê que é isso? FTW? FTD, FTD ou Yuri? É. Mas é o número da esquerda ou da direita? Deixa eu ver. Esquerda, né? Não, o da esquerda é o total aí, é total de depositante, velho. O da direita é o dinheiro que entrou, daí junta os dois, tá vendo? Então, é. O de cima, de dois, aquele ali, né? E o de baixo, de dois. Não, pô. O primeiro junta... Ah, total, aí o de cima da esquerda. Ah, sim. É, entendeu? Isso aí é Dolphin, pô. O quê que é isso? Tá com o Dolphin, pai. E aí, Yuri? Tá com o Dolphin? O chat tá falando que você tá pagando o Dolphin, mano. Eu não sei o que é isso, não, velho. O que é isso? Não sei nem o que é isso, não. Pode ter certeza. Eu só sei porque os caras estavam querendo... Querendo me arrombar com esse Dolphin. Viado, você perdeu. Eu tava baratinho, viado. Agora fechei seis meizinhos aqui, dogão. Não, não, não. Fecha mesmo, fecha mesmo. Ó, papo de amigo, papo de amigo. Fecha, extrai o máximo. Janeiro muda tudo. Aproveita. Tô falando na moral mesmo. E se você fechar janeiro em diante, pede adiantado. Escuta, você fechou seis meses, não fechou? Acaba quando? Dia 31 de dezembro. Tô desempregado, já. Já começa... Tá entendendo? Tá entendendo? E eu, dentro do TikTok, sou um pau no cu que quero saber de tudo, que não sei o quê. Dia primeiro muda tudo, pai. Aproveita. Não, mas eu fechei seis meses porque eu quis, viado. Hã? Eu fechei seis meses porque eu quis, entendeu? Não, não, não. Mas é o certo. Confia. Escuta o que eu tô dizendo. Porque eu fechei um ano na outra, fiquei preso, né, viado? Daí eu fechei seis aqui, entendeu? Aham. E pega sempre no começo do mês, tá? Não, aqui é só pagamento antecipado, viado. É, pega antes. Caralho. Eu já avisei pra galera, mano. E não foi na maldade, não. Falei pra galera, extraia o máximo, mano. Extraia o máximo do site de aposta. Porque quando vem regulamentação, né? O bagulho muda. Não vai mudar nada, viado. Vou deixar minha barba crescer de novo. Fica grandão aqui, ó. Aí, lendo aí no chat. Daqui a seis meses ele é de um vet, olha. E aí, Yuri? É isso mesmo? Vocês não pagam pra mim, viado. Só pagam pros outros, viado. Rapaz, não tá pagando pra ninguém, hein. Você tá fazendo quantas horas? Qual é aquele valor lá? Trinta horas. É. Quantos stories? Oito. Oito. É. Conforme seu FTD ali, tá bom. Tá ruim, não. Viado, mas tem que entender uma coisa, João. Não importa o tempo feito. Importa o jeito que faz, viado. E isso eu sei fazer, você tá ligado, viado? Sim. Não adianta fazer trezentas horas e o outro fazer trinta. Se o outro e trinta for melhor que o trezentos, trezentos não compensou nada, viado. Não, sim, porra. Tô fazendo uns casos na minha cabeça aqui. Aí você foi embora. Ô, tio, eu perdi duzentos mil no link dele, ó. Você filha da puta. Ah, então foi por isso que eu... Ah, agora eu acho... Mês passado, né? Foi, viado. Ah, agora... Aí, tio Sam, descobri... Descobri por isso que ele tava bufado. Olha o seu link. Bufado não, que ele perdeu foi dinheiro mesmo. Então, tá bufado aqui pra mim, pô. Por isso que o seu nome... Por isso... Pode puxar meu nome, já. Depois você tem trezentos e trinta mil no link do tio Sam, velho. Perdi duzentos e dez mil, velho. Eu não, eu consigo ver, pô. A galera... A galera... Eu tava falando agora há pouco, pô. Pra galera que o link do tio Sam tava bom. Mês passado, eu falei... Tio Sam, mês passado você estourou, né? Agora descobriu que foi. Fiquei puto esses dias da vida, eu tava sem fazer live, já. Só barulho de marreta aqui, de curadeiro. Se eu apostar, eu perdi tudo, já. Caralho. Aí tem condição não, né, mano? Eu que trouxe o homem, ó, João. Rápido, quase. Por isso que não é a mesma fita. Cadê, Yuri? Vamos jogar uma mog? Agora não, velho. Mas tarde, né, João? Tô esperando a janta ficar pronta ali. Caralho, mais tarde. Você nem tá fazendo janta, pô. É só a mulher que tá fazendo. Então, por isso mesmo? Não, pô. Já que eu tenho que, sei lá, abrir um palmito, abrir uma caixa de um negócio de milho. Tomate, palmito. Eu sou eu. Agora quem faz comida é ela. É, né? Mas assim, pegar uma água, que é um lugar alto, pegar uma panela.